Ei! Presta atenção, Ré aqui, para ter um papo com o Ré Nilo agora, ó. Já tem muita gente perguntando sobre o baile lá da Liberdade, né? Para essa semana. É, que dia que vai ser? Olha isso, não haverá baile essa semana, viu? Essa semana não tem baile ali na Liberdade, tá? É, o baile que vai ter essa semana vai ser na sexta-feira agora, o dia 17, né? Sexta-feira agora, o dia 17, mas é lá na Vila Carrão, viu? É, eu, Ré Nilo, sou eu, viu, Ré Nilo? É, e esse bagote rei que me segue está indo lá para a Vila Carrão, ali para o baile do Rob, Bailhão do Rob de Paula, né? Aquela banda maravilhosa, aquele cantor que todo mundo adora. É, a gente está indo lá e o baile é lá na Vila Carrão, na Rua Francisca de Paula, o número lá é o 817, ali na Vila Carrão, é isso. O baile lá começa por volta de duas e meia, que é a hora que o grupo Os Amantes dos Bailes chega, e o Ré Nilo já põe o pau para truá lá, é forró até umas horas, viu? Pois pronto. A entrada lá vocês vão pagar apenas R$10,00, as mesas são grátis. E também tem uma janta. Eita, que coisa maravilhosa, eu vou achar o burro, viu? É, então é isso aí. Não vai ter baile, né? Não vai ter baile agora, nessa semana lá na Liberdade, porque nós já temos muitos eventos. E domingão, domingão, é o aniversário do Ré Nilo, lá no Recanto Mineiro. É, lá no Recanto Mineiro, lá em Mairipurã. É, é uma excursão, é um bate e volta, é uma coisa maravilhosa, é um fuzuê danado, viu? Então, o baile lá na Liberdade só será na próxima semana, né? Passando essa, agora termina essa, aí na próxima semana, aí sim tem baile na Liberdade. Ei, Ré, Ré, presta atenção agora, que chegou a tua vez de entender alguma coisa, porque o Ré agora vai recapitular é, aquele que é despercebido, que não prestou atenção direito, ó, tem uma chance ainda, para tu entender direitinho o que o Ré quer falar, tá bom? Agora, ó, já tem muita gente perguntando, né, sobre o baile dessa semana lá na Liberdade. Que dia poderia ser? Se era sábado, se era domingo? Então, não haverá baile, essa semana, na Liberdade, na Rua da Glória, naquele salão de baile maravilhoso, né, que todos que lá foram adoraram. Só na próxima semana, aí sim, haverá baile, eu, Ré e Nilo, e o cantor Rob de Paula, fazendo aquele baile, aquela coisa maravilhosa, um fuzuê medonho, viu? É, e essa semana, o que tem para essa semana, é agora, sexta-feira, dia 17, um bailão maravilhoso, lá na Vila Carrão, eu, Ré e Nilo, e o cantor Rob de Paula, fazendo aquele fuzuê danado, lá na Rua Francisca de Paula, o número lá, é o 817, é na Vila Carrão. A entrada lá, você paga 10 reais, as mesas são grátis, e você ainda janta, é, porque lá tem uma janta maravilhosa, para a gente degustar coisas boas, até umas horas, encher o bucho, viu? E quando for no domingo, no domingo, o grupo Os Amantes dos Bailes, está indo comemorar o aniversário do Ré e Nilo, lá na cidade de Mairipurã, numa fazenda, numa churrascaria, de luxo, chamada Recanto Mineiro, é isso. Então, pronto, querem saber mais alguma coisa? Pois manda aí, aquele alô maravilhoso, no WhatsApp do Ré. É, o Ré, mas o Ré adora falar com vocês, viu? Pois pronto, ou para mim, ou para a Ré Ivete, que é a minha irmãzinha, que o Ré adora. Então, é tudo isso que o Ré tinha para dizer. Não entendeu? Liga para o Ré, que o Ré te explica mais detalhes. Eita, vambora!